O secretário de planejamento explica que o projeto de revitalização do calçadão do centro da cidade está pronto. O próximo passo será a aprovação da prefeita. Nas obras de remodelamento das calçadas do centro, está a construção de rampas de acessibilidade para cadeirantes, colocação de piso podotátil, entre outras melhorias que serão executadas pelo poder público. As obras começarão na rua Francisco Buquerque e se estenderão até a rua São Paulo. Existe a necessidade de fazer a adequação do calçadão para a nova lei de acessibilidade e de calçamento. Então, esse projeto já contempla todos os equipamentos necessários para que a acessibilidade seja garantida nessas áreas e aí a substituição do petit pavé pelo novo padrão de calçamento, que é o paver. Então, para isso, a gente conta também com o apoio da Associação Comercial e da Câmara de Vereadores, que a gente também vai precisar sempre para fazer os nossos remanejamentos de verbas dentro do orçamento. Quanto o município deve investir nessas obras, verdade? É, aproximadamente entre 500 e 700 mil reais, a gente ainda está em orçamento, né, para saber quanto vai ser destinado para o calçadão, mas vai ser algo dessa ordem. Rogério Tonetti lembra que a área de passeio público em frente às empresas também deverão ser adequadas pelo empresário. Isso já está previsto, na verdade, na lei que vai garantir a acessibilidade, a mudança do calçamento e a padronização do passeio público na cidade como um todo. E existe a responsabilidade dos proprietários de fazerem essas adequações. No calçadão não é diferente. No calçadão existe uma parte do calçamento que é de responsabilidade dos proprietários. No calçadão é diferente.